Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui no quarto onde eu guardo todas as minhas coisas e hoje eu vou fazer um mega desapego, vou tirar muita coisa, muita coisa que eu não uso vou tirar tudo aquilo que tá sobrando e vou fazer tipo uma amarelo cápsula com as roupas que ficarem lembrando que não vai ser nada muito planejado, eu não tenho quantidade de peça de roupa que eu quero manter eu não tenho nada, eu simplesmente vou decidir as roupas do armário cápsula por gosto se eu gostar da roupa, se eu usar muita roupa, ela vai ficar e se não eu vou tirar, eu vou doar, eu vou, enfim, eu vou desapegar então, vamos lá, eu vou explicar primeiro algumas coisas pra vocês como vai ser isso daí eu gravei um vídeo mostrando como que era o meu armário, mas foi um outro dia, não foi hoje então eu vou mostrar pra vocês como que era o meu armário é um armário de oito portas e ele era todo meu, tudo de coisa minha e aí o que que acontece? o meu marido, no outro quarto, no quarto que a gente dorme, ele tinha um armário que era também só pra ele já faz muito tempo que eu queria tirar aquele armário de lá porque eu não gostava dele, eu achava ele feio e achava que ele ocupava muito espaço, sendo que a gente não precisava ter duas guarda-roupas pra que ter tanta coisa assim, né minha gente? então eu decidi trazer as coisas dele pro nosso guarda-roupa e eu já fiz isso, então assim, aquele vídeo que eu gravei era o vídeo do antes e eu já trouxe as coisas dele pra cá, já arrumei tudo bonitinho eu tinha feito um depois, mas eu acabei mudando um pouco de ideia porque eu trouxe as coisas dele pra cá então mudou algumas coisinhas então o que que eu pensei? vou gravar um vídeo mostrando como que eu vou fazer o meu armário cápsula e vou mostrar aquele desapego também que eu já tinha feito antes e vamos lá, abrir as portinhas do meu guarda-roupa nessa parte de cá eu guardo todas as minhas blusas e camisas e enfim, coisas que eu uso na parte de cima e que não dá pra pendurar ou desculpa, não dá pra dobrar então eu coloco tudo aqui é isso aí que eu tenho nessa gaveta aqui eu nem sei o que que tem, gente eu acho que não tem nada ah não, tem umas roupinhas aqui nossa senhora, que bagunça ai gente, essas daqui são chamadas roupas de ficar em casa e aí fica assim ai, aqui tem alguns vestidos de festa aqui tem roupa que eu uso para ficar em casa que é uma coisa que eu quero muito acabar, gente eu vou até fazer um vídeo sobre isso não quero mais ter roupa pra ficar em casa porque isso é perda de espaço a gente fica feia porque eu só boto roupa lixo pra ficar em casa ali em cima tem uma baguncinha aqui tem mais sapatos ó, vocês estão vendo? eu tentei guardar por cor então aqui estão os nudes brancos e tal né, marrons todos os tons terrosos ali tem bolsa aqui, gente eu não gosto muito dessa arrumação mas aqui ficam os meus vestidos essa zonazinha aqui mas vai ficar tudo no lugar com a arrumação de hoje aqui, gente, eu guardo blusinhas então assim, camisetas, cropped, blusinhas curtinhas que eu não acho legal pendurar elas ficam aqui aqui embaixo tem muitos cabides como vocês podem ver calças né, muitas calças não muitas calças e ali, gente tem uma bagunça que eu quero tirar isso daqui hoje de hoje não passa aqui em cima, né tem roupa de cama eu só tenho isso aí de lençol só isso e ali tem alguns panos de prato que não cabem lá na gaveta então eu deixo aí, né pra quando os outros ficarem velhos eu vou trocando em cima tem colcha né, de dormir edredom e tal aqui tem os meus casaquinhos só que assim, gente vou contar uma coisa pra vocês daqui pra cá são roupas que eu não quero mais então tudo isso aqui ó, tudo isso aqui já vai sair não vai ficar mais no meu armário aqui temos roupas de frio né, tricôzinho mais dia a dia e aqui eu tenho os tricôzinhos mais noite assim de brilho e tal vou aproveitar esse mega desapego que eu já fiz e vou fazer um armário cápsula pra quem não sabe o que é um armário cápsula ele funciona da seguinte maneira você vai separar no seu guarda-roupa algumas peças pra você usar só essas peças num determinado período de tempo eu vou fazer esse armário cápsula no caso hoje é dia 1º de outubro não, 2º de outubro e eu vou fazer esse armário cápsula de outubro até o final de dezembro que é onde eu vou poder começar a comprar pecinhas novas que eu já tenho a minha listinha do que que eu vou comprar quando eu acabar esse período aí de sem compras mas então o armário cápsula é basicamente isso separar algumas peças que você gosta muito que você ama que você vai usar e deixá-las ali em destaque e deixar as outras peças que você gosta mas não sabe não tem muita certeza se quer manter ou não cabem muito em você enfim todas as outras peças que você gosta que você quer manter mas acha que elas não se encaixam no seu dia a dia você vai separar elas e guardar num lugar diferente sem ser o seu guarda-roupa então é isso que eu vou fazer hoje eu já separei as peças que eu quero manter e já separei também as peças que eu vou deixar guardadas e vou aproveitar também e tirar os meus casacos já que hoje começou o calor infernal aqui na minha cidade então pra que a gente ficar ocupando um espaço do guarda-roupa sem necessidade ali estão todas as peças que eu separei porque eu vou guardar elas numa caixa embaixo da cama porque eu não quero quero ver se eu vou precisar se eu quero dar uma pensada tô enjoada e quero dar uma pensada nela se eu realmente vou querer então eu vou tirar isso tudo daí e vou tirar também os meus casacos que ficam aqui embaixo e eu quero liberar esse espaço olha quanto espaço que vai liberar aqui na guarda-roupa então eu quero liberar isso tudo aí pra enfim ter espaço né nada melhor do que ter espaço eu vou mostrar pra vocês como ficou a arrumação agora eu acabei não resistindo e eu contei a quantidade de peças que eu separei pra usar nesses 3 meses e eu separei 61 peças o que gente é muita coisa a gente fica assim nossa 61 peças parece que é tão pouco porque a gente tá acostumada com muito mas são muitas peças muitas mesmo vocês vão ver como que parece que tem pouco mas não tem então fiquei muito feliz dessa transformação e isso não me impede que eu pegue qualquer peça que eu botei lá separada que eu não vou usar agora isso não me impede eu não quero seguir nenhum tipo de regra desse tipo é só mesmo uma questão de eu conseguir provar pra mim mesmo que eu consigo viver com pouco com bem menos do que eu tô acostumada a viver ficamos assim então aqui tem as roupas blusas vestidos saias e uma camisetinha ou outra uma camisetinha não né uma camisa ou outra pra se tiver algum dia mais fresquinho é é isso aí gente isso aí aí eu coloquei as minhas camisetas eu gosto de dobrar elas porque eu não passo e aí se eu dobro elas assim e guardo aqui já na hora elas não ficam amassadas eu não preciso passar então isso aqui é maravilha de Deus não deixo de fazer jamais com as minhas camisetas porque eu não suporto passar roupa então elas ficam aí separadinhas não tem mais nada pra botar aqui do lado aqui eu acabei arrumando também não sei se vocês lembram mas isso tudo aqui era de sapato e eu resolvi trazer as coisas minhas coisas né tipo creme bujinganga enfim coisa que eu não tenho onde botar eu acabei trazendo pra cá aqui ficou vazio vazio não o que é aquilo ali gente tem uma bolsa ali nossa eu não tava vendo fui ver agora no vídeo mas vai sair dali também e aqui eu tirei todos os casacos então tá vazio essa parte aqui eu acabei colocando o aspirador de pó uma mochila ou outra que a gente usa no dia a dia e os cabides isso tudo aí gente a cabide que sobrou tá ainda tem mais ali no outro guarda roupa olha quanta coisa aí aqui ficaram as camisetas do meu marido ali tem uma legging que eu preciso consertar a roupa do meu marido e ali ficaram nossas colchas e é isso gente a minha parte ficou assim eu tô tão orgulhosa de estar só com esse tanto de roupa ah peraí faltou uma coisa faltaram as minhas calças que eu não mexi continuam as mesmas então é isso vou ficar aí com essas 61 peças nesse período de tempo isso tá incluído roupa de ficar em casa roupa de sair menos pijama tá gente e é só uma contagem assim bem por alto deve ter uma ou outra peça aí pra lavar então contei bem por alto mas ficou em torno de 60 peças vamos botar aí é isso é mais uma questão de provar pra mim mesma que eu consigo viver com pouco e eu espero ter inspirado vocês também a fazer um desapego aí no guarda roupa de vocês fazer uma limpeza tirar aquilo que vocês não usam tentem essa ideia aí em casa depois vocês me contam como que foi tá um beijo espero que tenham gostado do vídeo não esquece de dar um joinha e se inscrever aqui no canal tá bom um beijo e aí